Depois de duas derrotas seguidas, o Flamengo consegue arrancar um empate em pleno Mineirão. O Atlético, quem diria, hein, segue sem vencer. No jogo com cheio de crise, Atlético e Flamengo entraram em campo falando em vitória e prometendo acabar com a má fase. Mas no início do jogo, os times criaram poucas chances, erraram muitos passes e cometeram faltas violentas. Fabinho e Edu Lima só não foram expulsos porque o Guzio Oscar Gordói fez vistas grossas para esses lances. A briga entre os dois jogadores acabou custando caro ao Flamengo. Fabinho puxou Edu Lima dentro da área e juiz deu pênalti. Para o desespero de Fabinho, Edu bateu no canto esquerdo e fez 1 a 0. O Atlético bem que poderia ter feito o segundo logo depois. Jumar não cortou o cruzamento de Ailton e Sérgio Araújo cabeceou na trave. E o empate não demorou muito a aparecer. Neste ataque de Udemar pela esquerda, foi a vez de Alfinete cometer uma falta desnecessária. A genialidade de Júnior fez o Mineirão assistir a um dos gols mais bonitos do campeonato brasileiro. Júnior encobriu o João Leite e mandou a bola no ângulo. O equilíbrio do primeiro tempo fez justiça ao resultado. Mas no segundo o jogo caiu muito. O Flamengo se arriscou apenas em contra-ataques. E Gilmar teve que contar com a sorte na virada de Ailton. Já nos descontos, o Atlético quase desempatou por duas vezes. Gilmar mandou a córner no chute de Paulo Roberto de dentro da área. E na cobrança do escanteio, Sérgio Araújo cabeceou para fora. O Flamengo havia perdido as partidas, fora de casa consegue somar um ponto. E esse campeonato é muito difícil, a gente tem que ir somando pontos para depois ficar entre os oito. E esse campeonato é muito difícil, a gente tem que ir no chute de Paulo de dentro da área.